Estou com medo de sozinha. Vamos junto, todo mundo. O vídeo de hoje é o segundo episódio da nossa viagem rumo à Flórida. No primeiro episódio, visitamos o Saguaro National Park, no Arizona. Hoje, levaremos vocês a um dos maiores conjuntos de cavernas dos Estados Unidos, no Novo México, o Carlsbad National Park. Esse parque conta com quase 200 quilômetros de cavernas subterrâneas, grande parte delas acessíveis a visitantes. Mas essa é uma viagem que planejamos há muito tempo, mais ou menos. Pessoal, é a vida do RV mesmo. Acabei de mandar um update para vocês, dizendo que a gente ia para a Sweetwater hoje. Aí a Lili viu no mapa e descobriu que tem um parque nacional aqui perto. Teve uma mulher que a gente conheceu lá no camping anterior que a gente estava, que ela disse que o camping que a gente estava tinha uma caverna. Mas a caverna era pequenininha e era bem caro para ver. Aí ela falou, não, vocês têm que, quando vocês estiverem passando lá para o New Mexico, vocês têm que ir em Carlsbad, que é assim, tipo, uma cavernona enorme, um national park. Aí agora a gente saiu do dia, eu passo, a gente, eu botei no Directions aqui e veio o Carlsbad perto. Aí eu falei, vamos parar ali. Aí a gente mudou completamente o roteiro para poder passar em Carlsbad. Pegamos um camping de última hora, né? Vamos cancelar outro camping, talvez pegar o dinheiro de volta, vamos ver. Mas é uma oportunidade única, né? De conhecer um parque nacional. É maravilhosa. E essa é a ideia do RV, né? A gente poder ter essa flexibilidade aí, meio que uma loucura, mas vale a pena. Então a gente vai ficar até quarta-feira no Carlsbad National Park. E quarta-feira, então, a gente vai para o Sweetwater, como a gente já falava. E a gente vai para o Sweetwater, como a gente vai para o Sweetwater, como a gente vai para o Sweetwater. e a gente vai para o Sweetwater. Cavernas? Capitão Caverna, tem as caverninhas, as telinhas com a máquina dela. Gostei de cavernas. Vamos para a caverna, pessoal. Pessoal, tivemos que pagar um dólar por pessoa para marcar o horário, porque aqui tem muita gente. Então eles fazem uma reserva de horário de cada meia hora. A gente pegou o último horário, que é uma e meia da tarde. Brasileiro, né? Uma e trinta e cinco já. Estão chegando atrás lá, mas vamos aí correndo para ver se a gente consegue pegar o último horário para ver as cavernas. É! Oh, esse é o meu amigo, Patrick, aqui. Eu só fiz ele olhar para a reserva, desculpa. Obrigado, Patrick. Obrigado, Patrick. Não se preocupe, mas tenha um bom dia. Pessoal, tem a opção de andar de elevador para descer na caverna, ou se a pessoa quiser ir andando como os brasileiros, dá para ir andando a pé. Como a gente fala lá em Tupã, de a pé. Andando a pé. Andando de a pé. Subindo para cima. Então, nós vamos entrar nas cavernas subterrâneas. Sabia que as cavernas... E descendo para baixo. As cavernas subterrâneas, entendeu? Mas é o seguinte, eu estava dando o recibo errado para o rapaz e ele não estava achando a reserva, porque eu dei o recibo do câmbio para ele, que era o recibo da reserva do parque. Então, é Jorupinho, mais uma vez, brilhando. Liga lá para o vovô. Ih! Cadê eu de novo? Jorupinho, mais um pouco mais. Não foram... Há um período de cavernas subterrâneas. Há um Frau para que você tenha entendido. de formação de rock, mas não toque-las. Algumas outras perguntas? Descobro, na rua. É que agora é o inverno, então não tem nada de morcego não agora. Vamos montar a caverna então? Vamos! Olha aqui pessoal. Hoje a gente vai descer mais alto do que o Empire State. Olha, 750 metros nós vamos descer. É uma caminhada e tanto. É uma caminhada e tanto. É uma caminhada e tanto. Muito obrigado, Antônio. Tô com medo de sozinha, vamos pronto, todo mundo. Agora é hora da verdade, pessoal. Agora começa a caverna pra valer. Olha esse fome, olha isso, pessoal. Diz a localização onde você tá, ó. Essa localização é a caverna dos morcegos e tem outros buracos. Essa é a famosa Batcaverna, né? Pessoal, a gente tá num lugar aqui que é o berçário dos morcegos. E é interessante que esses morcegos se chamam Brazilian Free-Tailed. Quer dizer que esses morcegos não têm o rabinho. E aqui eles nascem em julho, quando é mais quente. Então, eles nascem todo peladinho e a mamãe fica esperando. Os bebês ficam aqui esperando. E a mamãe voa fora da caverna pra se alimentar e tudo. E depois elas voltam. E é pelo faro que ela reconhece o seu baby. Aqui é por de onde a gente veio, pessoal. Aquele buracão, ó. Pessoal, lá em cima, ó. De lá que eles vieram. Pessoal, agora a gente vai entrar na zona do crepúsculo. Onde a luz natural não penetra. Dali pra frente é essa zona. Daqui pra trás é onde pega a luz natural. Então, tem alguns animais que ainda vivem nessa luz natural. Que precisam do mundo lá fora pra sobreviver. Como, por exemplo, esses animais aqui. Outros santopéias e bichinhos assim. Agora tem outros com alguns tipos de insetos que precisam só da zona do crepúsculo. Então, pra separar esses ambientes, a gente vai desligar nessa luz também. O que eu mais gosto dos parques nacionais é que é muito seguro. Aqui é um outro telefone de emergência, mas aqui em outra localização. Taffy Hill. Se acontece alguma coisa, a gente pode abrir aqui e chamar o ranger. Pessoal, a trilha continua lá pra baixo, ó. Olha. Parece uma minhoca. Não sei se dá pra ver. Mas, ó. É descendo, descendo, descendo. Olha ali, ali, ó. Não acaba. Parece uma... Você sabe que eu tô lembrando daquele lugar quando a gente foi visitar a... Lembra aquela rua Torta? Sim, em São Francisco, né? Isso. Isso aqui também tá me lembrando uma catedral. Tão, sei lá, tão majestosa, assim, tão... É um negócio tremendo, cara. Silenciosa. A altura disso aqui é tremenda, né? Aqui explica direitinho o que que acontece, o porquê que a gente tá sentindo essa temperatura bem fria agora. Uma brisa, né? Mudou muito, desde quando a gente começou a subir até agora. Porque o ar frio vem pra cá, bem onde a gente tá, e tem uma corrente realmente de ar. E tem um riozinho, não é um riozinho, como se chama? Um spring. E aí libera o ar quente. Por isso que essa troca de ar é bem aqui. É um riozinho, não é um riozinho. Pessoal, aqui a gente tá bem na boca da baleia, vejam como eles dizem. Olha, eles ali, ó, com as crianças descendo. Isso aqui já tá quase com uns 300 metros de profundidade, tranquilamente. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto